Olá, meu nome é Malcom Taffner, sou um instrutor da reaprendência, que vamos falar de Conscienciologia, e no tema de hoje vamos falar de bioenergia, do nosso curso de bioenergia. O que é bioenergia? E é aí que nós vamos começar. Bioenergia é uma energia que está presente por todo lugar, ela faz parte da natureza e ela é percebida por todos que estão andando e interagindo pelo nosso universo. Quais são as sensações que a bioenergia, que você pode perceber através da bioenergia? De certa forma, você percebe ela como frio, calor, arrepio, eletricidade no ar, uma discussão, um ambiente, que você sente puxar uma eletricidade no ar, isso é bioenergia. Vibrações, brisa, fluxo, quando você sente a bioenergia de uma forma de brisa, muitas pessoas têm sensações diferentes para a mesma bioenergia. Alguns sentem de uma forma, outros sentem de outra forma. Muitos sentem da mesma forma, mas a percepção de cada um sobre a bioenergia do ambiente é sempre muito particular, mas são de diversas formas, você percebe ela em diversos momentos diferentes, sobre diversos tipos de sentidos. Onde e quando a gente percebe a bioenergia? A bioenergia, por definição, está por todo canto. Ela permeia a biodiversidade, a biologia, a vida de uma forma geral. Então, você está sempre interagindo, percebendo a bioenergia, você está sempre em contato, você é bioenergia, você está em contato com ela. E quando? O tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Você está sempre sentindo, sempre interagindo com os campos. E essas interações com os campos acontecem em todo canto que você estiver presente. Em alguns deles, há uma percepção diferenciada e você consegue perceber aquele tipo de bioenergia específica. Por exemplo, em praias. A bioenergia que vem, que emana do oceano, que você percebe, é muito forte. A bioenergia das florestas, das plantas. Então, você, dentro da floresta, entra em contato com a floresta, se conecta na bioenergia da floresta, das plantas, e você percebe aquela energia verde, aquela energia com muita vida. Você percebe a bioenergia, por exemplo, em lugares caóticos. No meio de um trânsito muito agitado, ou no meio de um estádio de futebol, tem muita gente. Você sente aquele clima, aquela energia no ar. As pessoas traduzem essa bioenergia como há um clima diferente, há muita energia estranha, muita eletricidade, muita vibração. Falamos de novo das sensações. Essas percepções da bioenergia estão presentes no processo do caos, no processo de praias, onde há uma energia estável, mais tranquila, como florestas, e elas emanam muito fortemente de pessoas. Quando você percebe a bioenergia, ou a energia, como o pessoal normalmente classifica, de uma pessoa. Eu gosto da energia daquela pessoa. Eu não gosto daquela energia daquela outra pessoa. Ah, esse sujeito, quando fala, tem muita energia na fala dele. Enfim, as pessoas traduzem a energia, inclusive, nos processos de comunicação e de sentimento entre pessoas.